Daqui duas semanas começa a funcionar no Rio mais uma ferramenta contra a violência. São os sensores de tiros. Os testes foram realizados durante a madrugada. Os tiros disparados pela polícia durante a madrugada assustaram quem passava pela Tijuca, na zona norte do Rio. E também acordaram alguns moradores. O trânsito foi interditado. A ação fez parte do último teste de calibragem do sistema de detecção de tiros antes de ser usado pela Secretaria de Segurança. 11 novos sensores foram espalhados pelas ruas de Vila Isabel e Maracanã, além da Tijuca. Ao todo, os 87 aparelhos instalados vão possibilitar que sejam identificados o tipo de arma que efetuou o disparo, a quantidade de tiros e a localização. As informações serão repassadas em tempo real para um centro de comando. Os sensores vão cobrir uma área de 6 mil metros quadrados. Três sensores, pelo menos, fazem essa leitura, a triangulação. E aí, esse sinal é encaminhado para o nosso centro de comando e controle. Depois de dois testes de calibragens e seis meses treinando os policiais do 4º e 6º Batalhões, responsáveis pelo policiamento na Grande Tijuca, a Secretaria de Segurança promete colocar o sistema em funcionamento em até duas semanas. Legenda Adriana Zanotto